Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, falaremos sobre a confirmação feita pela presidente de Taiwan de que tropas de forças especiais dos Estados Unidos estão mesmo na ilha, e de como a China reagiu e respondeu a isso. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Para que uma pequena empresa tenha sucesso, é fundamental que as suas finanças estejam sob controle, e para isso, é preciso fazer o correto controle de custos, precificação, fluxo de caixas, capital de giro e por aí vai. A Neubern Desenvolvimento Profissional oferece um curso completo de gestão financeira para pequenas empresas, com uma linguagem simples e atividades práticas para você dominar as finanças. Aproveite a promoção em parceria com o canal, e os 30 primeiros alunos terão desconto de 50%, e o curso completo sairá por apenas R$ 99,00. O link está na descrição. Há alguns dias, surgiram rumores de que unidades de forças especiais dos Estados Unidos estariam em Taiwan para o treinamento das tropas locais. Um rumor, que apesar de não ter sido confirmado e nem negado na época, levou a China a se manifestar, com o ministro chinês dos negócios estrangeiros dizendo que os Estados Unidos devem cortar imediatamente qualquer laço militar com Taiwan, incluindo a venda de armas e equipamentos militares, que apenas nos últimos 10 anos alcançaram a incrível soma de 10 bilhões de dólares, com ambos os países anunciando recentemente um novo contrato de venda de armas em um valor estimado em cerca de R$ 2 bilhões. E hoje, dia 28 de outubro de 2021, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, confirmou os rumores, dizendo que tropas de forças especiais dos Estados Unidos estão na ilha para treinar os soldados locais. Na entrevista dada para a CNN, a presidente disse que a ilha mantém com os Estados Unidos uma ampla gama de ações de cooperação com o objetivo de aumentar a capacidade defensiva de Taiwan, justificando isso pela intensa pressão exercida pela China, uma pressão que vem aumentando ainda mais nos últimos tempos, com os chineses enviando mais de 800 aviões para a zona de identificação aérea de Taiwan apenas nos últimos 12 meses. Ações que visam testar o tempo de resposta de Taiwan e, ao mesmo tempo, treinar as forças chinesas para uma eventual invasão da ilha. Na entrevista, a presidente foi perguntada sobre quantas tropas norte-americanas estão na ilha, limitando-se a responder que não são tantas como as pessoas pensam. O ministro da defesa de Taiwan, Xiu Kuo, comentou as declarações da presidente, dizendo que as interações militares da ilha com os Estados Unidos são muitas e também muito frequentes. A resposta da China à confirmação da presença de tropas dos Estados Unidos em Taiwan foi obviamente muito dura, com a mídia estatal chinesa que se refere à presidente Tsai como líder separatista, dizendo hoje de manhã que o seu oportunismo sem vergonha chegará ao fim, e que Taiwan precisa aceitar o seu destino de se unir à China continental. Dizendo ainda que não é uma questão de si, mas sim de quando isso acontecerá, com a mídia estatal chinesa classificando as ações da presidente como altamente provocativas. Uma estratégia classificada pela China como uma espécie de diplomacia de provocação, e que envolve a aproximação de Taiwan com o Ocidente apenas para provocar Pequim. A mídia estatal chinesa disse ainda que os separatistas de Taiwan pagarão um preço alto, mas não deram detalhes sobre que preço seria esse. Em maio de 2020, durante um dos pronunciamentos mais duros já feitos por Xi Jinping acerca de Taiwan, o líder chinês referiu uma lista de pontos que justificariam o ataque da China contra Taiwan, e dentre esses pontos estava justamente a presença de tropas estrangeiras na ilha. O que significa que muito provavelmente haverá algum tipo de reação chinesa mais contundente, com alguns esperando, pelo menos, um aumento na intensidade dos voos chineses sobre a zona de identificação aérea de Taiwan. As últimas tropas norte-americanas saíram de Taiwan em 1979, quando o presidente Jimmy Carter decidiu reconhecer diplomaticamente a China continental em detrimento de Taiwan. Entre os anos 50 e o final dos anos 70, os Estados Unidos chegaram a manter mais de 20 mil soldados em Taiwan. Mas agora, o único vínculo que liga os dois países é uma lei aprovada pelo Congresso no final dos anos 70, que obriga os Estados Unidos a darem a Taiwan todos os meios necessários para sua defesa. Não se trata de uma aliança militar, já que aquela lei não obriga os Estados Unidos a irem para a guerra para defender Taiwan. Mas no âmbito daquela lei, o Pentágono está não apenas vendendo grandes quantidades de armas para Taiwan, como também treinando tropas, como ficou confirmado hoje pela própria presidente da ilha. E já sabe, se quer estar sempre bem informado sobre essas e outras notícias do mundo militar, siga o canal pelo Twitter, Telegram, Facebook e Instagram. Os links estão todos aqui na descrição. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja, além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição.